Ah, meu amor, calma. Deixa a vovó abrir. Então puxa, vai, você puxa. Puxa aqui, deixa a vovó abrir. Aqui é o pezinho. Vai, deixa a vovó, vai, puxa. Deixa a vovó te ajudar. É sim. Vamos fazer nossos vídeos, né? Sacola. Sacola? Vai, puxa sim, vai. Vovó, deixa você ajudar, né? É. E aí eu quero ajudar a vovó em tudo. Ô, meu Deus, é duro. Deixa a vovó cortar aqui. Dois desastrados. Gael e vovó. Gael, vovó. Agora eu não tô vendo o controle. Esse daqui, Gael, vem com o controle. Olha as bolinhas, coloca a bolinha, coloca a bolinha, Gael. Olha a bolinha. Será que o vovó vai acertar? Armar ele? Armar ele? Sim. Eita. Olha. Eita.